Estamos aqui no 4º Batalhão de Engenharia de Combate, onde se comemora o Dia da Vitória e será feita uma homenagem especial ao último dos 54 expedicionários de Itajubá, que estiveram presentes em frente de batalha, que é uma homenagem ao capitão José Dias. E hoje, nessa comemoração, tem uma série de coisas muito legais aqui, carros antigos, o pessoal usando uniformes antigos da época da guerra, viaturas do tempo da guerra estão em exposição. É pena que o pessoal não pode ver, mas nós viemos aqui testemunhar e levar para você. E nós agora vamos conversar com o comandante do 5º Grupamento Militar, Coronel Carlos Lenéri. Coronel, dentro do que foi dito pelo Coronel Cabral, qual a importância de cultuar, de recordar uma data como essa? Amigo Otávio, muito obrigado pela pergunta. Eu resumiria numa frase. Um povo que não tem história, não tem futuro. Então, cabe ressaltar todo o esforço realizado pelos pracinhas brasileiros, em especial pelos 54 militares do 4º BECOMB, que acompanharam a primeira zona de infantaria expedicionária na campanha da Itália na Segunda Guerra Mundial, e os homens também deste batalhão, que cumpriram a missão no saliente nordestino, preparando as linhas de defesa naquela região do nosso país, que possibilitou com que o Brasil cooperasse com a vitória aliada na Segunda Grande Guerra. Então, dessa forma, nós temos que cultuar esses militares que lutaram pela liberdade e pela democracia, que fizeram com que hoje o mundo pudesse gozar desses dois sentimentos, liberdade e democracia. E eu queria voltar aqui no Coronel Cabral. Coronel, dentro de tudo isso também que tem sido dito aqui, eu gostaria que o senhor ressaltasse a importância do que o senhor já comentou no Conexão Itajubá, em outra oportunidade, que é o que é cultuar um herói. A importância disso para a nossa sociedade, para a nossa juventude. Otávio, o nosso Brasil está tão carente de valores, falsos heróis, a realidade é essa, falsos heróis. Então, hoje nós temos a oportunidade de cultuarmos e homenagearmos um herói de guerra, alguém que foi lá defender a nossa liberdade, defender a nossa democracia. E o Brasil foi o único país latino-americano que participou dessa hipopéia. Nós temos que valorizar, Otávio, temos que valorizar esse momento, temos que aproveitar, enquanto temos, se Deus quiser, teremos ainda o capitão José Dias por bastante tempo, mas ele já está com 98 anos, é o último que está vivo ainda desses 54. Então, nós temos que sempre cultuar e homenagear, mostrar para a nossa juventude que esses são nossos verdadeiros heróis. Coronel, parabéns por essa iniciativa, parabéns por esse trabalho, ao Coronel Nery também, parabéns pelo dia da vitória, é uma vitória que o Exército Brasileiro, que as Forças Armadas conquistaram pela liberdade do mundo e a gente fica muito feliz, estamos muito felizes de estarmos aqui testemunhando esse momento. Coronel Nery, muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade de estarmos aqui, infelizmente, ainda cumprindo as restrições contra a pandemia, o que impede de que uma bela homenagem como essa seja aberta ao público, mas com certeza um futuro vindouro e promissor continuará nos aguardando. Tenho a certeza que a irmandade entre o 4º Batalhão de Engenharia de Combate e a sociedade itajubense é eterna e bastante proveitosa para ambas as partes. Obrigado pela oportunidade. Coronel Cabral, muito obrigado por ter nos convidado e parabéns mais uma vez. Eu que agradeço, Otávio, e é bom sempre nós valorizarmos o espírito heróico do povo sul-mineiro. Esse é o povo mineiro. O povo mineiro, antes de existir o 4º Becômbia aqui em Itajubá, já participou da Guerra do Paraguai. Então é um povo guerreiro, um povo realmente lutador e que valoriza a história. É isso que nós estamos procurando resgatar. Bom dia, vamos lá. Capitão José Dias